O GOLEIRO DO ATLÉTICO Com dois minutos de jogo no Morumbi, faz um golaço! E vem lançamento. Certeiro, hein? Tentativa ali do Nilmar, tentou chegar, desequilibrado, levou vantagem, cortou o papel! Gol! Golaço! É do Inter, Nilmar! Ele fez uma fila! Construiu tudo sozinho depois do lançamento do D'Alessandro pra ele. Ele foi entrando, foi entrando, se desequilibrou. Luiz tentou a tabela, pegou na frente o Fagner, Alexandro desloca-se. Fagner deu o corte pra fazer a finta, recupera o lance. Alexandro! Aí o torcedor tem que levantar, sair do estádio, pagar o ingresso de novo. Que golaço! Gol do Vasco! É dele! É de Alexandro! Com 21 minutos no primeiro tempo, uma linda bicicleta! Um gol que merece placa no Carindé de Alexandro! Tem 90 anos, já que o Giovanni Augusto tá suspenso hoje. Olha o Dátono! Que drible! Levou pra esquema na cara! Um gol do Atlético! Um gol no braço de Dátono! Uma caneta no Pará! E olha onde ele bota a bola! Olha a caneta no Pará! Pé esquerdo! Náutico e América, os quatro últimos colocados do campeonato. Na ordem, Corinthians, América, Náutico e Flamengo. O chute do Hernanes! Gol! Aço! Hernanes do São Paulo! Pega uma bola com raríssima felicidade. Deu uma pedalada e duas! Pra cima do Guilherme, pra cima do Léo Silva. Ajeitou pro pé direito. Marcelo Oliveira tenta subir o Júnior César mais alto. O Alisson toca na bola. A sobra do Leandro Donizete. Marcos Rocha pro Ronaldinho no meio campo. Passou pelo marcador. Vai embora o Ronaldinho. Marcos Rocha tá na direita. Ronaldinho entrou na área. Levou pro pé direito. Buscou o drible no canto! Gol! Ronaldinho! Aos 45 minutos do segundo tempo, Ronaldinho Gaúcho faz um golaço. O Atlético vira o jogo. Dois para o Atlético. Um pro Cruzeiro. Mesmo caso do Ferdinando do Grêmio que recebeu. Por esse critério, houve a coerência. Já, já você fica sabendo. Temos mais um gol. Aguardado, olha o Jonas. Espetacular! Gol! Que golaço do Douglas! Que espetáculo de gol aqui no Pacaembu. 34 minutos de jogo. Construiu toda a jogada, hein? Polêmica. Escanteio para o Flamengo. Cobrança fechada na pequena área. Rebote pra Luiz Antônio! Gol! Um golaço de Luiz Antônio pro Flamengo! Como se diz na gíria, pegou na veia. Em cheio! Pé direito na bola! Com o rebote que foi dado pela zaga do Cruzeiro. Um chute... ... ... ...